MÚSICA Bom galerinha, Roosevelt Potter aqui, salve salve a vocês. De novo na área, no jogo Dark Souls 3 com ela, esse belo cosplay aqui da casca. Casca, é casca aí do anime Besecker galerinha, show de bola hein, esse belo anime show topzera aí, que é o anime do Besecker galera. Então é isso aí, esse belo cosplayzinho aí da casca, que eu resolvi fazer, ficou bem bacaninha, bem interessante, então estou trazendo aí pra vocês. Chegamos aí galerinha, quase aí no segundo boss do jogo, é isso aí, vambora, vamos lá encarar o bichão com a casca. Mas lembrando a vocês, antes disso, não esqueça daquela chinelada no joinha, ajuda bastante o canal galerinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer, né, se inscreverem. Eu vou agradecer de coração galerinha, beleza, então vambora, 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 mas só que antes disso, vamos pegar esse mobzinho ali ó, pegar esse camaradinho aqui primeiro ó, pois é galera, vamos pegar esse camaradinho primeiro ó. Acho que primeiro eu vou pegar o outro, primeiro eu vou pegar o outro, primeiro eu vou pegar o outro cavaleirinho, bem ali ó, deixa esse aqui pra depois, pegar o outro cavaleirinho, é você, é você, vem cá vem, isso vem, vem cá vem, é, é a casca rapaz, é a casca. Agora é a casca rapaz, 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 é a cas Acende, garoto, acende. Pronto, agora a gente pode falar aqui com a senhorinha aqui, ó. Com a senhorinha. A gente conversa com ela. Pronto. Ok. Bora. Bem, agora só resta o boss, galera. O boss está abaixo. Mas antes eu vou matar esses caras também. Vou matar todo mundo aqui. Vou matar vocês também. Você vai atacar ou não vai, cara? Aí sim, galera. Agora a gente vai pra lá. A gente vai pro boss. Boss fighter, galerinha. Oba. Mas antes disso, proteção das profundezas. Colossinha verde. E um serãozinho aqui na espada. Perfeito. Vambora. Boss fighter, segundo boss do jogo. Dark Souls 3. Com a casca. E um serãozinho. E aí? Pronto, agora vamos partir pra dentro, vambora galera Corre não bicho, fica ai rapaz, corre não cara Eita feta, toma ai fera, ta pulando muito bicho Opa Ah, perdoa Tem problema Vai morrer agora galera Mais um boss derrotado com ela A casca galera Eita nóis Essa bella cutscene ai Bem galera, é isso ai Aqui então a gente fecha aqui O segundo vídeo aqui Das aventuras da casca E a gente volta ai no terceiro vídeo Com o terceiro boss Beleza galerinha Então é isso ai Valeu e fui